Olá, meu nome é Matheus, tenho 13 anos, moro na cidade de Tomar do Geru, no estado de Sexta. Eu, desde os 9 anos, que canto na igreja e é lá onde sou incentivado a cantar. Eu canto em algumas festas, como casamento e aniversário. E eu gosto muito de cantar, me sinto bem cantando, né? E agora eu vou mudar a música, no dia que eu saí de casa. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver. Em minhas orações, eu vou pedir a Deus, que o homem nos faça os seus. Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira, passa, nem me quer doar. Eu bem queria continuar a mim, mas o destino quis me encontrar e alencar. E no olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar.